Fiquei de cabelos em pé com o resultado do jogo ontem, família. O que foi isso, Botafogo? Vocês não querem ser campeão mais não, hein? Vai deixar o Flamengo, vai deixar o Palmeiras, vai deixar o Bragantino. Bragantino seria top, da hora, mas mano, o que é isso, véi? Aqui no meu cuscuz com o ovo, tentando processar o que aconteceu ontem, que a nossa banca foi pro espaço. Cadê a Pietra? Oi, neném. Independente, cara. Ah, família, e como que eu já não comecei o dia falando disso, cara? Saíram os vencedores da promoção que a gente fez do pré-save de Sentada Braba, lá pra divulgar o pré-save de Sentada Braba. Vocês ganharam mil reais cada um aí pra fazer em compras na Everest, que entrega pra todo o Brasil. Então, independentemente de onde você for, você vai receber seus mil reais em compras aí dentro de casa, tranquilinho, no conforto, no seu sofazinho. Opa! Chegou! Chegou! Legenda Adriana Zanotto